O que é isso? Depois da sua luta, um externo, Jamal Hill, foi no Twitter e ele disse, eu vou dormir no próximo cara, e depois vamos novamente. Um grande veneno, mas não estamos terminados. Qual a sua reação? Bom, depois do seu nocaute, Jamal Hill comentou, ah, legal, eu vejo o próximo cara, depois vejo você de novo. A gente ainda não terminou. Tá bom. Tá bom. E, obviamente, você já conseguiu um pouco em um tempo tão curto dentro da UFC. Quando queira esse dia que você decide de se arrumar e chamar uma carreira, onde você acha que você vai ser entre os melhores lutadores de todo o tempo? tem relevância, né? Isso, né? Diminui as pessoas. Tem outras pessoas que talvez não merecem. Eles colocam o nome lá em cima. Eu vou fazer o meu trabalho. Acho que tá sendo um trabalho muito bem feito. Muitas pessoas aí se espelhando, se inspirando em mim. Eu motivando essas pessoas, pra mim é o que importa. Não, mano. Eu não me lembro. Eu não me lembro. As pessoas, às vezes, vão e fazem o mesmo. E eles perderam um pouco com outras pessoas. As pessoas fazem o mesmo. Eu só gosto de lutar e manter a motivação, motivando as pessoas a fazer o mesmo. E eles estão me lembrando assim. As pessoas, além de passar, você achou que després do mesmo. Obrigado.